Quem foi a ideia de vires cá fazer a audição? Foi... minha. Foi tua sozinha? Sim, por... Um dia acordaste e lembraste-te disso. Não, o meu pai trabalha aqui perto e nós passamos muitas vezes por aqui. E eu pedi se podia estudar no Esquecortório de Valé. Só, só, só! Só, só, só! Cacique? Cacique? Já vou colocar aqui no Situ! Isso é o JDC, colegas! Nossa senhora! Muitos deles não gostarão de seguir aquela carreira. Você planejar ficará ou morir? Legenda Adriana Zanotto